Eu penso sobre amor. Pra que falar? Se você não quer me ouvir, fugir agora, não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas. Nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza. A nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja. Eu sou o sol, eu sou o céu e o mar. Eu sou o céu e o fim. E o meu amor é a imensidão. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas. E o céu e a gente andava nas estrelas. Nas horas lindas que passamos juntos. Quando a chuva passar, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja. Eu sou o sol, eu sou o céu e o mar. Eu sou o céu e o fim. E o meu amor é a imensidão. Quando a chuva passar, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja. Eu sou o sol, eu sou o céu e o mar. Eu sou o céu e o fim. E o meu amor é a imensidão. Só quero te lembrar.